Música Quão doce é tua presença Quão sublime é o teu toque Não há nada melhor que estar ante a ti Quão grande é o teu poder Que com amor me faz entender Que não há razão pra eu algo querer Se o propósito da vida vem de ti Por ti, para ti, somos feitos Nada faz sentido se não vier do teu coração Não adianta correr contra o vento Se o propósito da vida é ter